E aí, salve rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Grand Truck Simulator 3, ou o famoso GTS3, o novo jogo da Pulsar Gamesoft. E bom, esse vai ser um vídeo onde eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e esclarecer algumas informações e novidades aí desse novo lançamento que tem muita gente esperando e o que pode ser aí o novo jogo de caminhões aí, né? Que, cara, vai entrar aí pra simplesmente bater de frente com qualquer outro jogo de caminhão, Truckers of Europe 3, World Truck Driving Simulator e, cara, entre outros, cara. O GTS3 vai entrar em si pra fazer história e vamos ver se vai fazer história mesmo, né? Porque simplesmente os desenvolvedores já estão fazendo história sobre esse jogo e não tá contado. E bom, rapaziada, já vai deixando o like aí, que é muito importante. Já vai se inscrevendo no canal porque estamos com uma meta de chegar aos 30 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreve que é muito importante e também ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o Grand Truck Simulator 3, né? Ou o famoso GTS3 para os mais chegados. Pra quem não sabe aí, né? Esse é o novo jogo que a Pulsar Gamesoft está desenvolvendo, né? Em si, parece que tinha saído várias imagens aí há um bom tempo atrás, mas essas imagens eu não tenho acesso a elas agora. Mas saiu várias imagens do jogo mostrando aí como que vai ser um pouco do motor gráfico. Lembrando que aquelas imagens que tinham saído há um tempo atrás, que possivelmente vocês viram, não eram em si o produto final do jogo. Então tinha muita coisa pra eles mostrar. Então, cara, não tem como a gente saber como que tá o jogo atualmente. A única coisa que a gente sabe é que vai vir muito mais coisa do que tem no GTS2, né? E que, pelo que o Pablo Tain, que no caso é o Desenvolvedor Jogo, ele falou na entrevista do Foguinho. Ele disse que vai chegar alguns sistemas novos aí, onde a gente vai estar se alimentando. Sim, a gente vai ter que comer e beber pra gente sobreviver no jogo. Algo bem da hora que não tem no GTS2. E ele também tinha falado que ia chegar no jogo, mas até agora, infelizmente, nem sequer a atualização com o editor de mapa saiu ainda. Então, cara, vai demorar ainda, infelizmente, né? Mas fazer o que, né? Não tem o que a gente fazer. A única coisa que a gente pode fazer é esperar. E também ele falou que, cara, a gente vai ter aí, digamos que, como eu posso dizer, a gente vai ter um sistema também aí bem da hora aí de sono, cara. Sim, a gente vai ter um sistema de sono aí, aonde que, se caso o nosso personagem aí, ele tiver com muito sono e apagar, infelizmente aí tem grande chance de a gente bater o caminhão. Então, cara, vai ser mais um sistema muito da hora, né? Alimentação, fome e sede e sono, cara. Vai ser um dos sistemas aí que vai chegar no jogo, né? Algo que não tinha, né? Porque a gente simplesmente viajava as madrugadas inteiras do jogo, não dormia, não comia, simplesmente era um jogo em si meio que incompleto nessa parte. E finalmente vai chegar aí esse sistema, tá? Outro sistema que vocês já estão cansados de saber, mas eu retorno a falar aqui, é sobre o editor de mapas, rapaziada. Sim, é sobre o editor de mapas, né? E, bom, o editor de mapas aí já está praticamente pronto, cara. Finalmente o editor de mapas está praticamente pronto aí, mas a gente não sabe o porquê que a Pulsar Gamesoft não traz essa atualização logo, cara. Eu não sei o porquê que ela demora tanto pra atualizar esse jogo, sendo que simplesmente o editor de mapas já está pronto, né? Ela já fez 41 mil stores aí, falando que o editor de mapas estava 99,9% já pronto. E cadê o editor de mapas, cara? Nunca sai esse editor de mapas, mas cadê o editor de mapas, mano? Infelizmente não tem o que a gente fazer, a única coisa que a gente pode fazer agora, nesse exato momento, é aguardar. Porque esse editor de mapas, meus amigos, está demorando demais pra sair, cara. Está demorando demais e não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, a única coisa que a gente pode fazer agora é esperar, mano. É esperar porque, cara, se ela já está enrolando, só pra liberar essa atualização, imagina o Grand Truck Simulator 3, cara. Eu acho que até em 2026 ela lança o jogo. Mas bom, rapaziada, além disso, a gente vai ter um novo mapa dentro do GTS 3, né? Um mapa totalmente diferente do GTS 2. Vamos ter novos caminhões que a gente não tem no GTS 2 também. Vai ter muita coisa nova, sistemas aí de danos no caminhão, mais peças pra gente poder mexer. E, cara, vai ter muita coisa nova e, cara, vai ser muito da hora. E é isso, né? Deixe nos comentários o que você acha sobre esse novo GTS 3, cara. Na minha opinião, eu espero que esse jogo entre pra simplesmente fazer história aí e que venha logo, cara. Que venha logo porque o que ia expulsar já está enrolando pra fazer uma única atualização com o editor de mapas não está escrito, beleza? Bom, rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. É nóis, tamo junto e valeu, fui!